Esse é o Proctologia Sem Tabu e eu sou o Dr. Marcelo Werneck, coloproctologista e colonoscopista. Nesse vídeo eu vou fazer um Perguntas e Respostas sobre Hemorroidas. Primeira pergunta, o que são hemorroidas? Hemorroidas são vasos de sangue que ficam na região do ânus, junto com alguns outros tecidos, tem músculo, tem tecidos conjuntivos e que em algumas pessoas elas causam sintomas ou não. Dois homens pra cada mulher tem problemas de hemorroidas. Uma questão importante de falar é que hemorroidas não são varizes. Isso pode parecer uma surpresa pra muitas pessoas, mas são vasos de sangue que são normais ali da região do ânus e com o fato dela descer, sair ali pelo ânus, eles vão com o tempo ficando maiores e vão dando esse aspecto muitas vezes de varizes, mas não são varizes. Segunda pergunta, qual é a idade mais comum de ter problema de hemorroidas? O mais comum seria entre os 45 e 65 anos. Antes de 20 anos é raro, pode acontecer. E aí com o tempo vai aumentando essa frequência até chegar nessa idade que eu falei. Terceira pergunta, quais são os fatores de risco pra hemorroidas? Um fator de risco é o nível socioeconômico elevado. Outro fator, obesidade, sobrepeso, aumento da ingestão de gorduras saturadas, ingestão de álcool, alimentos muito condimentados, pimentas e a história familiar. É muito comum a gente encontrar pacientes que têm problemas de hemorroidas. Você vai olhar na família e tem vários outros casos. Quarta pergunta, o que causa hemorroidas? Por incrível que pareça, a causa das hemorroidas é desconhecida. Existem várias teorias pra explicar o que é que causa as hemorroidas. Uma delas é o esforço na hora de evacuar. Com o tempo aquele tecido vai perdendo a sustentação, a hemorroidas vai saindo mais. Outras teorias são que a dificuldade do retorno de sangue vai com o tempo fazendo a hemorroidas crescer. Mas existem várias teorias e não tem uma que explique todos os casos de hemorroidas. Quinta pergunta, então se hemorroidas são componentes da região do ânus, são normais, mas pra que elas servem? Bem, são tecidos que formam, eles têm um aspecto mais esponjoso, então eles formam como se fossem travesseiros ali, umas almofadas que protegem a região do ânus durante a passagem das fezes. Além disso, se o ânus contrai totalmente a musculatura do esfíncter, ela não é capaz de fechar totalmente o ânus. E esses tecidos, junto com a contração do esfíncter, são capazes de segurar e manter a continência. Então, uma pessoa que não tivesse nada de hemorroidas, ela teria sempre um pequeno escape de fezes. Então, ela tem uma função. Só que em algumas pessoas, esses tecidos vão tomando um aspecto, vão crescendo e com isso vão causar os sintomas, que são sangramento, dor, entre outros, que eu já falei em alguns outros vídeos meus. Sexta pergunta, como que é o sangramento de hemorroidas? Então, em outro vídeo eu abordei que existem dois tipos de sangramento. Um sangramento escuro, que pode vir do intestino. E o sangramento das hemorroidas, normalmente, é um sangramento vermelho vivo. Por quê? Como eu falei que esses vasos não são varizes, eles são vasos de sangue com alto fluxo. Então, o fluxo de sangue sendo alto, eles podem dar sangramentos que são, às vezes, em jato, em gotejamento. E, em alguns casos, podem até causar anemia. Então, a gente tem que ficar atento no tipo de sangramento ali que está causando, que está ocorrendo, para a gente saber o que pode estar causando. Sétima pergunta, quais são os tipos de hemorroidas? A gente divide entre hemorroidas interna e hemorroidas externa. Hemorroidas externas são excessos ali da região do ânus que já ficam externos ao ânus. E a hemorroidas interna, ela fica dentro do ânus e ela pode sair com esforço. O que a gente divide em graus. Primeiro, segundo, terceiro, quarto grau. Pesquisar na internet vai encontrar isso com facilidade. Mas, para que dividir isso em graus? Isso vai mostrar para a gente o tanto que a hemorroidas incomoda o paciente. Por exemplo, uma hemorroidas grau 1, ela fica dentro do ânus. Ela pode ter um sangramento, mas, em geral, ela não sai, não dói. Então, o tratamento vai ser direcionado para aquilo. É um tratamento mais simples. Já as hemorroidas que saem pelo ânus, em geral, elas incomodam muito mais o paciente e vão precisar de algum outro tipo de tratamento. Pode ser um tratamento de consultório, na hemorroidas grau 2 e 3. E pode precisar de um tratamento cirúrgico, que é mais comum na hemorroidas 3 e 4. E não há consenso sobre a melhor escala para classificar as hemorroidas. E essa é só uma escala que vai nos dar essa noção de quanto que isso incomoda a pessoa. Oitava pergunta. Laser para hemorroidas tem alguma vantagem? Quando a gente ouve falar em laser, a gente já pensa que é uma coisa ultramoderna, que vai ser muito melhor. A questão é que o laser, para hemorroidas, é só um tipo de energia que a gente pode usar na cirurgia. Existe a eletrocoagulação, o eletrocautério, o laser, entre outras técnicas. E o laser não mostrou que tem nenhum benefício em relação às outras técnicas, nem em termos de dor, nem de complicação pós-operatória. Então é uma questão de preferência mesmo. Alguns profissionais preferem usar, outros não. O que acontece muito é, às vezes, a pessoa confundir laser com outra técnica cirúrgica. Por exemplo, THD, ligadura elástica, e falar, fiz laser, e na verdade não é isso o caso. Então, as técnicas com THD, em geral, estão associadas a menos dor no pós-operatório. Mas não é laser, não tem nada a ver. Obrigado por assistir meu vídeo. Se você gostou, deixe um like, siga meu canal. E, para mais informações, acesse meu site drmarceloverneck.com.br ou o portal Proctologia Sem Tabu. E se esse é o seu primeiro vídeo, não deixe de assistir os outros. Nós temos uma temporada de Proctologia Sem Tabu. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho